Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. A MP da Liberdade Econômica, que pretende desburocratizar o país, agilizar processos e alavancar a economia, foi aprovada na Comissão Especial que analisa o assunto no Congresso. Vamos então saber os detalhes ao vivo com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Luciana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde para você, boa tarde para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, e agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro comemorou nas redes sociais a aprovação da medida provisória da Liberdade Econômica na Comissão Especial do Congresso. Segundo ele, a medida garante menos burocracia e mais empregos no país. A medida provisória foi assinada pelo presidente no dia 30 de maio. Ela dispensa ao varado poder público para atividades econômicas consideradas de baixo risco, como borracharias, ensino de línguas, música e dança, cabeleireiro, manicure, entre outros. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro diz que é o Brasil tirando cada vez mais o peso das costas de quem quer empreender. E, a partir de agora, as certidões de óbito e nascimento não terão mais data de validade. Esse foi um outro anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro numa reunião com parlamentares. De acordo com o presidente, uma medida simples, mas que vai facilitar e muito a vida do brasileiro. Vamos ouvir. Medida para ajudar o povo. Vocês sabiam que o atestado de óbito tem prazo de validade? Certidão de nascimento tem prazo de validade? Então, olha só, quem precisa de um documento desse, pega aí o pai, o avô, que faleceu há algum tempo, né, e precisa desse nome em algum local, tem que tirar uma nova certidão de óbito. Uma nova certidão de nascimento pra vocês mesmos. Com toda a certeza, os senhores têm dezenas, centenas de situações que a gente pode ajudar o povo brasileiro. Mais de 11 mil famílias já solicitaram desligamento voluntário do Bolsa Família neste ano. Segundo o Ministério da Cidadania, se a família precisar novamente do benefício, é só procurar o setor responsável na sua cidade, levar a documentação e solicitar a reinclusão no programa. O Bolsa Família atende a cerca de 14 milhões de pessoas com renda de até R$ 186,00 por mês. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto